Ok, aqui a gente vai ocupar também, pode ser level 2, que é a última cidade do Marcos né, e agora a gente tem meu novo vizinho aqui ó, o Teto Eco, grande Teto Eco, caçado, desta vez o caçador se torna caça, abatido perante um oponente mais voraz, perigoso e acima de tudo letal, levantou o Marcos um cart, resistência projetos mais 10% e força de projeto mais 5% para o exército todo, porque para uma facção que é focada em projeto é muito ruim, vou colocar aqui melhorar de novo o negócio de alcance, aqui pode colocar aumentar renda agora, Silosta é Silosta, eu estou chegando ai hein, é que o cara com uma cidade está spamando sombra da onde, da onde está vindo essas sombras? O cara dos criaturas patéticos, seja simples, eu não posso sentir... Esses ai atualmente para mim são os melhores Na verdade eu tiro esse daqui Eu quero um desse aqui de lançar chamas E um desse aqui para prender os caras E um desse aqui para prender os caras Mais 1.500 que vai sugar do meu exército ai mas Acho que está bem forte isso daqui Acho que está bem forte isso daqui Estou pensando se eu vou dar um pulinho em Katai ou se eu vou dar um pulinho nas selvas do sul, estou pensativo sobre Aí sim, o Altdorf está valendo a pena o investimento O meu exército violento O meu exército, o meu exército, o meu exército, não ocorre isso daqui O meu exército, o meu exército está muito violento Ele não vai errar a pena a pena o que fica ali Isso aqui não vai se romper as minhas redes de vidas Você soa a pena e você vai perder a pena a pena Tem um equipamento global. Mano-foturação do clã Wirtkin aí. Precisava de 2.200 para construir o negócio. Ordem Pogo estava uma merda. Rapaz, mas ainda não estava 2.000 o que aconteceu? Estava mais 2.000 antes. Aí eu vou falar isso aí que acontece daqui. Vamos lá, eu vou dar um jeito. Ai meu braço está doido para caralho, socorro. Os dias eu vi até uma observação muito pertinente nos canais que eu assisto aí. O cara estava falando sobre treino, né? Aí estava assim, porra. A gente treina para deixar de ser sedentário. Porque se você for sedentário vai chegar um dia que você vai passar mal e vai morrer de dor, sei lá o que, né? Aí você vai fazer academia. Você tem lá dor todo dia. O que é melhor? Você tem dor todo dia ou dor uma vez só? Então é um pensamento para você ficar reflexivo aí, né? Obviamente treino. É piada. Mas é realmente uma verdade, velho. Mas é realmente uma verdade, velho. Todo dia é dor, velho. Vamos lá. O taró que vocês pedem do rebanho ali fez... Achei que ele ia devastar o bagulho. Sparadkin está com o Tyrion. E a facção do Marcos foi de base, né? Não, ainda tem coisa. Sem medo. Mas eu não sei aonde. Tem algum exército deles perdido por aí. Nossa, a facção de X-20 está viva ainda. E essa de Khorne também, vixi. O que está acontecendo na Lústria, gente? Vou vir até aqui que eu vou ter que brigar com o Teto Echo, né? O que está acontecendo? Tira esse daqui que eu vou colocar primeiro... A construção de ordem pública, né? Importante. O que? A proposta da Lústria. O que é um dos osso? A proposta da Lústria. O que é um dosso? Com licença! Ordem, escute! A Terra Atalândia Vamos lá, não será fácil Mas é o que eu tenho Não quero deixar o alimento no laranja Que vai começar a dar penalidade pesada Aqui só tem custo aumentado de construção Tá, como eu preciso pegar esses morteiros dela A gente vai ter que fazer a play com os lobinhos Aquela play ousada Pra pegar todo mundo por trás Como é que é? Restante Pode ficar nesse canto pegando cover Porque tem muito morteiro lá pra matar Sim, sim Então O que é isso? 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 O Ciloso já está no bichinho dela. O Ciloso já está em casa. O Ciloso já está em casa. O Ciloso já está em casa. Vamos dar quase. Pessoal. O Ciloso está em casa. E o Ciloso está em casa. Agora vamos lá. Apesar de uma forcinha aqui contra a Silostra. Apesar de uma forcinha aqui contra a Silostra. Apesar de uma forcinha aqui. Apesar de uma forcinha aqui. Apesar de uma forcinha aqui. O que é esse cara do canhão aí? Ele está aí do lado. O que é esse cara? Gas! Nos caleiros são sua! Coloque-se! Vem para o caminho! Vem para o caminho mais difícil! Crescente! Estranho! 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 Gas! O que? O que? Estroida! Estranho percorante! Estranho ao anadro! In 10 dólares! numerous情res! O armou, Cair o Siloster finalmente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os lobinhos mais uma vez mostrando que são a melhor unidade, sem menos Essas lobinhas é embaçado Eu sou o melhor! Ai, ai, pronto! Sim, sim! Compreendente! Muito bem! E aí Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Amém. Amém. Aproveitando o load pra olhar mais mods aqui. Amém. Oh. Oh. O que eu acho que a volcano está vindo devastar aqui porque eu estou vendo um barquinho dela aqui em cima. Eu estou pensando em pilha e fazer o subterrópole, mas se ela devastar, aí não vai ter nenhuma utilidade para mim, né? Então eu vou só pilhar mesmo. Ele está lá, vamos lá! Ok Jogue esse jogo ao meu lado e as recompensas serão consideráveis A moncha cai quer ser meu amigo? É, qualquer forma que você está na luz tem que eu tenho warnings para exterminá-las Vou roubar ainda mais 4.500 dela pedindo paz aqui Porque para mim ela já está acabada, é só o Taurox matar Mais velocidade aqui É empreitada rápida Se os inimigos não podem te ver, não podem acertar Se os inimigos não podem ver, não podem sobreviver velocidade mais 15% Vamos pegar esse daqui Litter Master Mesmo grandes clãs respondem a mim Com esse daqui Mestre Mofoso Os ratoeiros do clã Mofoso de Elite são conhecidos como Mestre Mofosos É Criaturas sem medo que excedem no grande controle e disciplinação Disciplinação? E disciplina, pode ser mais que melhor E disciplina de seus grupos Seus grupos de caça Então vai dar mais 5% de liderança E mais 5% de reposição de baixas Para ratos gigantes Globes Ratos Aberrações Ogros Ratos Ogros Ratos Ogros Ratos Rotantes Horror da Ninhada Berremote Quimera Hatch Abominação do Monsfernal E Storm Fiend Que é o Gru Hoider com o equipamento Agora tenho 24 mil para gastar Olha só que maravilha Pelo visto acho que o portal não está 100% né Porque era para esse portal Estar aberto agora Será que vai aparecendo no prazo do turno só? Vai skill level 5 Laboratório Embora a Fossa Infernal do Clomofoso seja a maior instalação do tipo Vários clãs skivings de laboratórios por todo o Império Inferior Vai me dar mais dinheirinho Vai botar o level 3 daqui Vai botar o level 3 daqui Vai dar um negócio de jardim público aqui Esse daqui também O que era isso? Isso não? É bom? Comece o pôr do pôr do mundo A gente e se os cão Agora que você falou, espero que vai cair. Sinto te dizer. Bom, já que o Império fala que esse game não existe, acabei de construir uma subterral para embaixo deles. E aí, Alex, boa noite. E aí, Maimai, venha para o clã. O que poderíamos fazer para você? Dois povos que não vimos no RPG ainda. Foi o Império e os Elfos Nobres. Não exploramos bastante. Ah, do Império vocês viram umas unidades na primeira sessão. No caso, os que estavam jogando, essa não estava ainda. Mas na primeira sessão tinha unidade do Império lá. É pegar ou largar? Acho que a gente já viu isso já, né? Ah, não, acho que não. Ao longo das últimas semanas, seus engenheiros demonologistas relatam que as peças do seu estoque subiram. Seus espiões seguem o ladrão até o Covil e descobrem que um dos seus senhores está construindo em segredo uma enorme garra mecânica para esmagar rochas indestrutíveis, havendo estragar pedras dimensionais escondidas. É interessante a arma, mas perder seis de lealdade para o senhor que está com o exército mais sinistro da minha facção... Melhor não. Coisa de um percentual. Surtudo, vou fazer uma oferta a cor do Sim Sim. E agora vamos roubar dinheiro de Outdorf. Esconder primeiro o prédio e roubar o Jim Jim. E aí, apareceu a fenda? Ah, não aparece, mano. Pelo visto o Marco não está a 100%. É, se tem uma fenda aqui eu não estou vendo. Se tem uma boa parte, não sei lá. Vou entender. Eu não sei lá. Não sei lá. O que é o Povil e o Bras-Teste. Não sei lá. Quem fugiu bem. Agora vai, mas acumulado. Espíões de instações. É, e isso acontece lá. Sim, eu preciso de um rachete de data Bom, nesse caso, já que me foi tirada ai a... O portalzinho, né, esse aqui vai pra onde? Ah, esse aqui também vai ser interessante, hein? Eu já paro lá em Hagraef Eu já posso cair de cara no Malekith Você tem que dar a maior volta Talvez eu vá lá Teto eco, acho que tá na hora, hein, amiguinho Tem 4 povoados Correção, você tem 3 povoados Vitória pica, tem que lutar, né Que bom que eu já vejo se o mod que muda o visual do Coacha tá funcionando Visual mais próximo da lore dele Aos poucos eu vou achar ninguém, nossa achei outros Ahn, aqui, vamo atacar pelo lugar que é mais... Fechado, né Embora a entrada seja igual Vamo na que tem 2 entradas Essa daqui Vocês provavelmente vão fazer um esquema de mandar por outro lugar, né Até agora tem funcionado bem Consolos, vamo lá 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 Magi Sim Vamo lá Cadê o Coacho? Tá funcionando Porque o Coacho, pra quem não sabe Ele não é uma demoralist pra ter aquele visual que ele tem no jogo base Ele é basicamente uma serpente voadora Então ele não é um pássaro gigante que voa, ele é uma serpente que voa. E aí com esse visual do mod ele realmente fica uma serpente que voa, legal. Agora eu gostei. Atenção para o ataque! Engenheiro de Warrick! Estou pronto, escurri! Estou pronto, escurri! Enfim! 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 E aí? Vá! O mod ele tem que causar! Enfim! 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 Ahó! A CIDADE NO BRASIL Sim, Rico. Cabo. Tome. Tome que é de graça. 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 O que? O que? Shriek! Shriek! Retrie! Retrie! O que? Master! Master! Agora que eu não peguei um de vocês pela sua psicótica vai ajudar, né? Se não... Master! Amém! Tão mortos, vendedores! O que? Os inimigos! Vem para o lado! Vem para o lado! Vem para o lado! As pessoas estão avançadas! Sua cadeira é sua, a cadeira é para frente! E lá vai o Sgt. Foguetes arremessando aqui, ó. Sgt. Foguetes arremessando! Atenção novamente! Sgt. Foguetes arremessando! Atenção! Atenção! Musso ser a pessoa! Atenção! Obrigado Sgt. Foguetes arremessando! Foguetes arremessando! Sgt. Foguetes arremessando! Como uma arma? Permita-me! Seu um décimo! Seu um décimo! Seu um décimo! Não se abençoe! O que? Nessa facção, não tem como! Eu juro que eu tento, mas não dá. Você dá zoom, o jogo pega fogo. Parece que tem problema de invocação, bicho! Boa! Ok, vamos pegar esse aqui, level 2. Não vai impactar o alimento em cima. Cefador de profecias. Você não deveria sempre confiar em previsões de videntes, né? Até o maior pode estar errado algumas vezes. Chances de sucesso de buscar mais 20% para o exército. Chances de interceptar um exército usando subterrâneo mais 10%. Exterminador de répteis. A extinção não parece fazer parte do grande plano. Com sua vitória, somos homens lagartos várias vezes. Liberam-se mais 5. Colocar homens lagartos para o exército. Tá, tá. Aqui vamos colocar agora... Hum... Vou botar um mentor para ele compartilhar XP, vai. Tendo aprendido muito em seus longos anos de serviço, esse personagem agora direciona sua atenção ao treinamento de outros. O personagem compartilhará mais 15% da experiência adquirida entre todos os outros senhores ativos. Ganha experiência de personagem mais 20% para heróis no exército do senhor. Ganha experiência de smarter! Pode colocar restantes e feitiços... ... Rambol tá reclamando pirata de novo, velho. Rambol tá reclamando pirata de novo, velho. 7 vocações, acho que 6 vocações tá bom, velho. O problema mesmo é se matar o Rambol, o resto não é tão difícil assim. 8 vocações, velho. Eles estão agora prontos. Os seus cães são os seus. Algumas estrelas estão ganhando. 1 vocações, velho. Sim. Isso! O botão deve ser feito! Viu? Viu? Até que achou que ia estar pior Viu? 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 Sim, Master Lord! Siga! Sim! Vocês todos são! Agora! 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 Deixa meu bichinho mutante de paz Não tem nenhum arqueiro deles ao lado Uns pirata aqui, mas eu não sei se eu consigo isolar não Não! Ela vem cometa, hein? Mas errou Não! Isso! É aquilo que você conhece! Quero! Quero! Chega! Tomem! 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 O que é isso? 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 Só que ele pode executar meus carinhas se eu apanhar muito não. Tentando salvar meus inimigos Tentando salvar meus inimigos Tentando salvar meus inimigos Eu tenho medo de ficar com a vida baixa de barbouro e hambúrguer, para executar um hit, não sabe como é que é. Espirar, ali pego, espirar, espirar. Estou sendo focado por um arqueiro aqui do outro lado. Sim eu posso! 17 aqui ainda Vai perseguindo ai velho Pelo amor de Deus, alguém tira esse cara daqui! Agora tá na hora de snipar um balão ali, hein. Aquele balão tá pedindo pra ser derrubado. Agora com o Lombardito aí é só ficar de boa, assistindo, show de luzes. E se ficar perto é pior. E se ficar perto é pior. Agora com o Lombardito aí é só ficar de boa. E se ficar perto é pior. 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 . 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 O que é isso? Tem uma substituição aqui E esse guerreiro já dissolando todo mundo aqui Se correr apanha mais hein E aí Wumble volta pra catar é amigo Aqui não tem nada pra você não Tchau 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 Tchau